salve salve galerinha bom dia boa tarde boa noite boa madrugada sei que horas está assistindo esse vídeo mas desde já manda um abraço para todo mundo aí para toda a galera que nos acompanha agradecido e demais e por cada um que nos acompanha aí até este momento aí curtir galera é peço desculpa aí por às vezes não dá atenção merecida aí vocês mereça mas é correria né dia a dia galerinha felizmente não não podem parar o estilo então quiser trocar aquela ideia aquela ideia instagram descrição aí pode chamar que o instagram vai estar em baixa descrição ou procurar lá bruno tal do boy beleza vamos que vamos e não podem parar não em é hoje é sexta mas vida é só e sábado beleza tudo em casa vou mexer que trocar longe freio galerinha vai de novo essa mão de freita tá agora eu vou trocar então aqui o sistema que tá os rebite de alumínio rebites solta esquenta e solta não eles entortam para mim a lona não quebra então dessa vez eu pedi os rebite de ferro foi o mesmo que eu pus na lona da tração eu já tinha posto também de alumínio na tração que é os que vem é tava soltando também essa última remessa eu pus lá na tração de ferro e até hoje não soltou nem nada não beleza de alumínio esquenta e derrete derrete não né ele amulece e bambê as lones positiva então espero que vocês tenham gostando e estejam gostando do canal galera e o projeto dos boné lá infelizmente no momento não vai dar né tô até agora esperando não consegui beleza então é isso aí vamos que vão amanhã sábado beleza amanhã sábado mas esse vídeo deve sair no sábado mesmo beleza então sabadão vou buscar a lona a minha lona que eu mandei costurar foi em 250 reais 250 se não me engano é 70 para rasgos são duas longas de 8 por 7 que ela totaliza 14 por 8 aí mandei costurar vou fazer um vídeo lá no sábado com os rapazes lá beleza não ganha nada com isso nada beleza mas divulgar mesmo aí que a galera às vezes precisa e é isso aí beleza o cara tá autógrafo meu nome da operação se eu soubesse que se inscrever meu nome aí tinha mandado você pôr o nome do canal bruno bruno boy tem segredinho vamos que vamos e podem parar não beleza vou mostrar vocês o que estou fazendo aqui tá aí o patinho de freio beleza é comprei as lona lá falei com vocês né foi eu eles eu lá eu tinha que lá eles eu tinha aqui também mandou mensagem na hora certa não tá saindo aí peguei esses rebite aqui galera é de ferro esse aqui é de aço os outros é de alumínio tá de alumínio não aguenta pressão solta então quando você só comprar e vinho de alumínio geralmente vinho de alumínio vocês pede para trocar aí o carrão graças a deus dois pneus vão novo aqui na dianteira é dois do aqui é reformado aqui ele tá frisado mas tá filé era aquele que eu falei que talvez eu ia reformar isso aqui a não quiser formar e não né pagar 15 conto reformar ele vai falar mas eu não pago no beleza mas esse aqui já tinha feito duas reformas não quis fazer não isso aqui já tinha feito uma só casalou bacaninha tava colocando aqui ó que esse aqui tava soldado tava soldado quebrou a soltar bambu aí eu coloquei os parafusos que original é os parafusos tá meu pai de uma solda aqui pra mim é muito vão falar solda ruim não só feira só aqui porque isso aqui já tá tudo torto isso aqui eu tenho que fazer outro então não adianta eu querer alinhar demais se eu tenho que trocar beleza estamos aqui na saga aqui ó na saga aí ó dois pneuzinho novo que eu pus vocês viu graças a deus aí agora então calçar de pneu postia daqui um dia esses dois aí ó vai para vai para o step em se deus quiser colocar mais dois aqui aí eu vou falar que seja se eu ponho outra roda ou se eu ponho outra aí depois vocês comentam quem souberia se esse aqui dá para pôr na tração é isso aí eu acho que já até comentaram aí né então vamos na saga aí do do freio beleza ah comprei ele tá meu adesivinho para pôr aqui ó tem muito tempo quando eu tinha um balão só galera até me orientou para pôr isso aqui tá o mito muriçó que eu acho que vou comentar no meu canal tá sobre isso aí aqui ó para pôr a tara vou pôr ali beleza então hoje eu fui lá comprar eu falei que vocês que eu tinha comprar passei no lonilo lá para ver com 270 comprei a lona no jogo de lona é 160 para pôr aqui e lá vocês estão vendo ali a mola tacou tá tem que trocar espinho de 100 mas eu quero tirar o calço não falei vocês então já comecei lá na dianteira mexendo os negócios de mola depois vou passar aqui tirar grampo bucha de estirante tudo depois eu venho para cá vamos por etapa aí postiva vamos que vamos não podem parar não e é isso aí igual aqui eu falei que seja do lado de cá é parafuso também como é que foi firme e é isso aí vamos que vamos aí ficou firme agora calçadinho de pneu graças a deus em graças a deus então não vou mostrar aqui como é que coisa que a galera já sabe né e cada um tem uma forma de de pôr também tamo junto um abraço tudo de bom em tudo de bom então rapaziadinha aqui tá pronto aí ó lona montada chique bacanizada só montar agora cê tá doido e vamos que vamos podem parar na azulão lá cê tá doido tá doido